Um cenário de encantamento para adultos e crianças. A Comissão de Frente Novidade deste ano anuncia o início de um desfile repleto de detalhes e animação. As bandas alemãs apresentaram instrumentos inusitados e, unidos aos músicos brasileiros, animaram o público. Os clubes de cacetiro e os diversos grupos da cidade coloriram a Rua 15 de Novembro. A passagem do desfile tem um detalhe que chama a atenção. Os carros alegóricos que são projetados bem antes da festa começar. Desde o início do ano, a gente faz até uma pesquisa para escolher os sub-temas dentro do tema maior da festa. E aí sim a gente pensa nos títulos dos carros alegóricos. Tradicionalmente já tem o carro alegórico da Rainha, do Vovô Chopão, mas existem outros carros. Como este ano, pela primeira vez, nós temos o carro do Alambique e da pousada. É exatamente o da pousada que traz principalmente para o turista que vem a Bumenau e procura todas essas inovações ou diferencial, que é o tearo, o chopp e assim por diante. Principalmente também o artesanato. O processo de construção dos carros alegóricos inicia a partir da definição dos temas do desfile. Um trabalho primoroso e de qualidade. A partir disso, desses temas, nós convidamos as pessoas que já de costume fazem os carros alegóricos para bolarem desenhos. Em cima desses desenhos escolhidos, então eles começam a projetar os carros. Isso quer dizer que já em maio, alguns carros já são mais ou menos iniciados seus trabalhos fora dessa lona. Normalmente em setembro, que é o mês mesmo da grande produção, começamos com a parte de marcenaria, depois toda a pintura e os detalhes dos carros alegóricos. E passar pela oficina instalada na Rua das Palmeiras dias antes do espetáculo na Rua 15 de Novembro desperta curiosidade. Afinal, a produção de cada detalhe é um efeito especial no desfile. Muitos deles já são pré-programados no projeto e então a gente só elabora a maneira de colocá-los dentro daquele projeto, colocá-los no carro em si. Então há também a criatividade da gente em pintar, mas eles já são pré-elaborados. E quando precisa criar, criamos também. E o público aprova a dedicação e o cuidado para transformar ideias em carros que destacam a Oktoberfest, a cultura e os costumes dos imigrantes. Os pequenos espectadores ficam encantados com a riqueza de detalhes. E há também quem participa sem entender o que está acontecendo, como a Brenda de apenas três meses. Independente do tamanho, todos aproveitam a passagem das atrações do desfile para entrar no clima da festa. Ai, tudo, alegria, tudo, contagiante, muito bom. Não dá para escolher nada, um mais lindo que o outro. Ai, maravilhoso. Achando ótimo, maravilha. Sou da Bahia, nunca aqui assistido. Por isso, sou jornalista, estou achando uma maravilha. É daquele carro, daquela centopeia lá. Gostei do carro da salsicha alemã lá. Ah, em geral, as crianças, agrada bastante a gente, tudo, né? Cada ano melhor, né? Com certeza. Está muito bom, está muito divertido. Gomerolta de parabéns pela superação. O desfile está a 10. E para agradar cada vez mais, a organização dos desfiles investe na qualidade, segurança, originalidade e beleza. Ah, e sem esquecer das novidades e do profissionalismo. Quando eu falo em profissional, é que a gente não pode mais colocar um carro sem ser extremamente planejado, né? E muito mais. A nossa comunidade é extremamente exigente. E a gente, por si só, já é perfeccionista, né? E a gente sabe que o turista quer isso. Então, quando a gente fala nesse sentido, são os detalhes. Quando você faz um carro em madeira, você tem que prestar atenção que a réplica desse carro, ele tem que estar visto a olho nu, né? Então, esses detalhes. Um outro exemplo, principalmente esses carros tradicionais, que é esse do sítio da vovó, que traz, por exemplo, uma vaca e um bezerro, né? Ah, o desenho traz. Mas você tem que colocar no real. Então, o profissional começa aí. Como é que nós vamos colocar uma vaca e um bezerro em cima do carro? Você tem que saber trabalhar esse animal com antecedência, assim como os cavalos. E para quem acompanha desde o início dos desfiles, acredita que as mudanças só melhoram o espetáculo na Rua 15 de Novembro. Acho que mudou. O público mudou a clientela, mudou a forma de ver o belo da Oktoberfest, a forma de apreciar mais os trabalhos artísticos feitos principalmente nos carros alegóricos. E com certeza, a animação do público é o reconhecimento de todo o trabalho para mostrar a essência de Blumenau, produzida em 16 carros alegóricos e milhares de pessoas que participam direta ou indiretamente dos desfiles. E aí Música Música